Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um boletim do Kumon, tá? Como que é um boletim do Kumon? Como que a gente faz o registro aí das atividades dos alunos, tá? Normalmente, nas unidades, as orientadoras, elas têm uma organização, cada uma tem uma organização, tá? Com relação ao boletim do aluno. Então, na unidade que eu trabalho, nós organizamos, né, nós colocamos o boletim numa pastinha assim, tá? O boletim do aluno. Aqui atrás, ó, são colocados os testes diagnósticos ou os testes de assimilações que os alunos vão fazendo, tá? Pra trocar de estágio. Então, são colocados aqui. E nós temos aqui o boletim de registro, tá bom? Do aluno. Então, como esse daqui é um boletim de língua pátria, tá? De português. O de matemática, ele é azulzinho, tá? O de língua pátria, ou seja, de matemática, ou, perdão, de português, ou de inglês, eles têm essa cor, tá? O de japonês também. E aí a gente coloca, a gente sinaliza aqui, ó, no boletim de língua, de... A disciplina que nós estamos fazendo, tá? A disciplina que o aluno está fazendo. E o de matemática, ele é azul, tá, gente? Normalmente, a pasta, ela é dessa cor, ela é da cor da disciplina. E aqui está o boletim. Então, aqui a gente preenche os dados pessoais do aluno, tá? Quando é um aluno adulto, nós colocamos aqui, não precisa das informações de pai, mãe, mas quando o aluno é pequeno, a gente coloca aqui as informações dos contatos do responsável, certo? O nome da escola, os dias de aula na unidade, o ponto de partida no material, nós colocamos aqui, ó. Tá vendo? Os dias de aula, a data de matrícula do aluno, o nascimento, o nome completo do estudante. Aqui do ladinho tem o ano escolar, que a gente assinala da série escolar do aluno. Aqui o carimbo da unidade, tá bom? E aí nós colocamos, nós começamos aqui o boletim na primeira página. Aqui é a frequência, então, nós marcamos aqui a frequência do aluno na unidade, tá bom? Aqui nós temos um gráfico de andamento do aluno. Isso aqui, esse gráfico, nós fazemos aí num determinado período, certo? Aí aqui a gente tem a noção da quantidade de folhas que o aluno está fazendo, se ele é um aluno adiantado, de acordo com o material, tá bom? O estágio que... a quantidade de folhas que ele fez por mês e assim vai indo, tá? Nessa parte aqui, ó, aqui é o gráfico, ó, é um exemplo de gráfico, certo? Aqui é um exemplo de gráfico. Como é de uma pessoa... como é o meu boletim, tá? É o... eu não coloquei aqui nessas primeiras folhas aqui, porque aqui a gente costuma fazer quando o aluno faz o ano escolar. Como eu já acabei a escola, né? Então, eu coloquei aqui, certo? Então, esse aqui é o meu gráfico. Aqui a gente tem a noção da quantidade de folhas. Quando a gente começa, a gente sempre tem um gráfico mais inclinadinho. Aí ele vai dando uma caidinha aqui por conta dos conteúdos também, tá? E aí, nessa parte aqui, nós temos o registro de programação e real, tá? Então, aqui a gente tem a quantidade de blocos. É porque esse daqui, gente... deixa eu ver se ele está feito. Não, ele não está feito. Mas aqui a gente tem a quantidade de blocos, que é a quantidade de revisões, tá? Aqui a gente tem as revisões que os alunos estão fazendo, certo? Então, aqui, ó, em cada... ele vai do 1 ao 191, tá vendo? Do 1 ao 191. Então, aqui a gente tem o controle das revisões que o aluno está fazendo e o estágio que ele está fazendo, tá bom? No determinado período aí. E aqui nós colocamos... Aqui é onde começa a coisa, que é o registro de notas, tá? Então, aqui nós colocamos o mês, o ano, ó... Aqui a data, o horário, o início e término, o tempo e o material, ó... O estágio, esse ST é o estágio e o número do bloquinho. E aqui, ó... Do 1 ao 10 são as folhas de cada lição, certo? Então, aqui nós colocamos a data de cada lição, ou seja, de cada bloco desse daqui, ó... Só para mostrar para vocês, tá vendo? Isso daqui é uma lição. Então, ó... Aqui, ó... Nós colocamos a data, que é essa data que vai aqui, tá vendo? Ó... Essa data nós colocamos aqui. O horário de início, que é esse horário aqui. E o horário de término, que é quando ele acaba, quando o aluno acaba. E aqui é o total de minutos, que a gente coloca aqui, certo? Então, aqui é o estágio, que seria esse daqui, no caso, essa lição é do 4A. Mas se for, ó... Do 3A, a gente coloca aqui. E a numeração, que é esse número que está aqui. Aqui é só um bloco de exemplo, tá? Mas aqui é um bloco 51. E aqui, as notas em cada folha. Como eu acertei tudo nesse bloco, então, anota mil, tá bom? Porque cada quadradinho desse é 100, se a pessoa não errar, certo? Mas como eu acertei tudo, então, 10 vezes 100, mil, tá? Se eu não acertei tudo, vai estar sinalizado aqui, tá bom? Isso só foi pra mostrar pra vocês. Então, aqui estão, né? A quantidade de blocos que eu fiz, por exemplo, no mês de março, tá vendo? E o teste de assimilação, que é uma provinha pra gente passar de nível, tá? Aí, aqui, ó... Nós temos outra folha aqui, ó... Estágio A1, ó... Então, aqui, ó... Fui lá do estágio... Comecei no estágio 3A. Lembrando que isso tem um teste diagnóstico, que foi determinado pra eu começar nesse estágio, tá? Comecei aqui no 3A, fui pro 2A, depois, ó... Fui pro A1, tá certo? Aqui, o legal, gente, é que a gente tem a quantidade de folhas que a gente fez, ó... Por exemplo, abril de 2019, ó... Eu fiz, ó... 410 folhas. E aqui tem um fechamento pra gente jogar lá naquele gráfico que eu mostrei no começo do vídeo. Tá bom? Ó... Mês de maio. E assim vai indo, ó... Aqui a gente tem esse controle, tá bom? Da quantidade de lições, a quantidade de folhas que nós estamos fazendo, tá? E assim vai indo, ó... Aqui, ó... Por exemplo, quando está assim, né... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó... Tá vendo que tem umas coisas quebradas assim, ó... Significa que eu fiz, ó... Três folhas no dia 23 de julho de 2020, tá vendo, ó... Três folhas e foi esse horário e essa quantidade de minutos. Aqui, ó... Eu fiz quatro folhas, ó... Foi da folha 4. A folha 7, ó... Então, eu levei 17 minutos, ó... Nesse horário aqui. E aqui foi a continuação do bloco, tá vendo? Que foi mais... Foram mais três folhas, ó... Da folha 8 à folha 10. E foi nesse horário aqui com essa quantidade de minutos. Com esse... Com essa... Total de minutos. Tá bom? Então, quando tem essas divisões aqui, ó... No bloco... Significa isso, tá, gente? Que a gente não... Que eu não... Que a pessoa não fez... As 10 folhas e sim foi... Foi... Foram as quantidades específicas de folhas. Tá bom? Então, aí isso vai... É... Vai depender do conteúdo que está vendo em cada bloco, tá bom? O conteúdo... É... O tempo disponível que você tem pra fazer. A sua... É... A sua... O seu horário pra fazer as lições, tá? Tanto na unidade quanto em casa. Tá bom? E assim vai indo. Certo? É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Esse é um boletim de registro das atividades que a gente faz no Kumon. Tá? E aqui, nessa última folha, a gente costuma colocar os testes... Os resultados dos testes diagnósticos. Tá, ó... Que o aluno vem a fazer quando ele entra, o ingresso do aluno aqui no... No Kumon. E aqui, o teste de assimilação que ele faz ao decorrer aí do curso. Tá bom? A gente costuma anotar aqui também. Tá bom? E é isso, gente. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreva. Acompanhe aí as novidades. Eu vou estar sempre postando vídeos aí informativos pra vocês, tá? Se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu vou deixar o... O link do blog aqui na descrição do vídeo, tá? Os links aí das redes sociais. E é isso aí, tá, gente? Um abraço felino para todos vocês. E até o próximo vídeo. Obrigada.